Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí com mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje, rapaziada, mais uma Hyundai New Tucson. Essa daqui é a de fabricação 2017, modelo 2018. Pessoal, hoje vai ter um projetinho um pouquinho diferente do comum, que vocês estão acostumados a ver nos vídeos de New Tucson. Hoje é aquela iluminação de LED, fita DRL e seta, fibra ótica, neoma interna. Mas hoje o projeto é de centrar o multimídia para esse carro. Pessoal, a gente vai tirar a original e vai instalar uma multimídia que o clientinho importou de fora. E ela vem com uma câmera 360. Então vai ser colocada uma câmera de ré, uma câmera frontal. E a gente vai ver se há possibilidades de colocar uma câmera embaixo dessa capinha aqui. Vamos ver se é possível, né? O clientinho importou, porém, a gente que vai fazer a mão de obra, a gente que vai fazer a instalação, né, pessoal? A gente vai fazer a parte mais difícil do projeto, né? Então assim, vai ficar bem legal. Vou mostrar para vocês aqui o painel, como que ele vem. Original. Lembrando, esse carro tem rebatimento. Se eu destravar, ele abre. Se eu travar, ele recolhe. Bem legal, ele também tem aqui esse botão. Quando aperta, ele destrava. E a interna, muito bonita, caramelo. Esse carro também vem equipado para o competicionar. Essa é uma versão GLS. Muito show de bola. A gente quer saber muita New Tucson. Para você aí, que está conhecendo o canal agora, tem uma New Tucson, vai fazer um projeto. A gente já mexe nesse carro, pessoal, há um pouquinho mais de 2, 3 anos. Então, somos referência New Tucson no YouTube. Podemos calcular mais de 70 New Tucson aí de vídeo. É bastante, né, pessoal? Não tem nenhum canal no YouTube que tem tanta New Tucson como a gente. Bom, vamos lá. Vamos dar partida aqui no carro. Esse é o painel do carro. Quando a multimídia liga, ela acende com o logo da Hyundai. Lembrando que essas multimídias da Hyundai, pessoal, elas são bem problemáticas. Você que tem o Hyundai sabe do que eu estou falando. Multimídia original da Hyundai, ela tem um problema crônico na placa. Depois de um tempo, até ela apaga, fica preta. Às vezes fica tocando o som de fundo, mas até ela fica preta. E aí, quando você engata ré, ele aciona a câmera. Esse, no caso, já nem está acionando a câmera. Olha que engraçado. Esse carro tem câmera original, mas quando engata ré, ele não aciona a câmera lá. Uma outra coisa que eu achei estranha, pessoal, é que esse carro também está sem a travinha aqui do câmbio. Não sei o que foi, o que aconteceu com esse carro. Tem 49.000 km. Parece ser zero, né? Mas, enfim, pessoal, a gente vai retirar essa original. E vamos instalar uma com o sistema Android. No caso, ela está aqui no banco de trás. Também o kit completo, né? Aqui dentro desse compartimento vem quatro câmeras dessas. A ré, a frontal e as duas, que vai uma em cada retrovisor. Aqui a parte de cabeamento, de chicote. É fio para tudo que é lado, pessoal. Tem a multimídia aqui também, que depois eu vou confirmar com o cliente se é de 9 ou de 10 polegadas. No caso... Essa é a tela, pessoal, da multimídia. Olha o tamanho da bicha. Provavelmente tela de 9 ou tela de 10 polegadas. É bem fininha, pessoal. Vai ficar bem legal. Olha a diferença. Da original para essa que a gente vai instalar. Olha a original. Olha essa. Vai dar outro visual para o painel do carro. Então é isso. Vamos ver esse projeto aí. Vai ficar bem legal. Hoje uma Neutruxão aí para a central multimídia. Vamos fazer toda a instalação. Vamos ver o que é possível. E daqui a pouco a gente mostra para mostrar o carro com o projeto finalizado. Acompanha aí. Então é isso aí. Hyundai Neutruxão finalizada. Que projeto, pessoal. Ficou excelente. É a primeira Hyundai Neutruxão que a gente coloca esse sistema 360, né? Colocamos câmera frontal, câmera de ré, câmera nos retrovisores. Um projeto excelente. Multimídia aí de 10 polegadas. Lembrando que o cliente importou essa multimídia de fora. E ela já veio com esse conjunto de quatro câmeras, né? Que é o 360. Ficou bem legal, pessoal. Vou mostrar para vocês as funcionalidades da câmera. Porém, eu vou mostrar como ficou ela adaptada na frente. Então ela ficou aqui nessa terceira grade, ó. De cima para baixo. Na terceira grade. Os retrovisores. A gente fez um acabamento estilo original de fábrica. Igual aqueles Honda Civic G10, Honda City. Que vem original de fábrica. Desse lado. Mesma coisa, ó. A câmera aqui no retrovisor. Bem legal. E na traseira, pessoal. A gente também colocou a câmera de ré. Ficou bem legal. Inclusive, na traseira já tinha uma câmera original. Mas ela não estava mais funcionando. A gente substituiu por essa que veio na central, né? Lembrando que a gente não perdeu nenhuma funcionalidade do carro dele. Comando de volante funcionando. Aumentando, abaixando, trocando de música. E, na verdade, ele ganhou funções, né, pessoal? O mais legal de tudo é que ele ganhou funções. Acabamento da central. Show de bola. Lembrando que ela já veio com a moldura, já. Pra encaixar aqui. A original do carro. Está guardada aqui a moldura. Esse modelinho aqui, ó. Que é mais pequenininho, né? Bem pequena. E a multimídia original. Tá aqui. No assoalho. Que a gente vai guardar também. E o dia que ele for vender o carro. Se quiser voltar tudo para o original. Ele consegue, né? Bom, pessoal. Vamos lá. Primeiramente, ela tem um sistema operacional Android. Ela tem muitos aplicativos. Eu e eu que a gente estava testando. A gente colocou aqui já o YouTube. Olha que legal. A gente consegue aumentar pelo volante. E a gente consegue, pessoal, usar ela em segundo plano. Como a gente faz isso? A gente entra no histórico. Aqui, ó. A gente aperta aqui em cima. E ela já está em tela dividida. Se a gente sair agora aqui e apertar a tela inicial. E a gente, por exemplo, entrar no Waze. Olha que legal. Fica o YouTube do lado esquerdo. E o Waze do lado direito. Então, se o cliente quiser colocar um filme, um documentário, um videoclipe, alguma música que ele gosta, ele consegue ir assistindo e ouvindo e vendo o Waze do lado. Então, olha que completa que ficou. Ficou bem legal. Além disso, além do YouTube do Waze, ainda tem aqui o vídeo em 4K que a gente consegue mostrar para vocês, ó. Funcionamento. Olha que legal, pessoal. Bem legal também. Então, tudo testado, tudo funcionando perfeito. Ela também consegue ficar em tela dividida, ó. Por exemplo, eu saí do vídeo, mas ela continua tocando. Aí tem Netflix, eu já consegui logar com o cliente também. Só de colocar aqui um filme, já vai automaticamente. Lembrando que está na internet do cliente. É isso aí, bem legal, pessoal. Lembrando, essa central que o cliente comprou, ela não tem um processador lento. Ela tem um processador muito bom. E podemos dizer que ela é semelhante ao Inca, né, pessoal? Até o momento que eu e ele estávamos mexendo, ela não travou nem sequer uma vez. E está indo muito bem. Lembrando, ele importou de fora. Ela veio da China. Ó. A rádio também. Ainda no time das mulheres também. Eu li bastante coisa. WhatsApp para 61. Tudo funcionando perfeito. Além da rádio aqui também. Ela tem Bluetooth, lógico, pessoal. E quando a gente conecta o Bluetooth, automaticamente ela já faz o sistema do Android Auto sem fio também. Isso é bem importante, bem legal. Se a gente plugar aqui, ó. Plugar não, pessoal. Desculpa. Se a gente conectar aqui, parear o Bluetooth, automaticamente... Ó. Ela já pediu para fazer o Android Auto. Se a gente clicar aqui para fazer o Android Auto, ela vai automaticamente. Estão vendo aqui no celular, ó. Carlink. Fica bem legal essa configuração. Então é isso aí. Aqui já conectado, ó. Lembrando, ativamos o Bluetooth. Ele conectou automaticamente. Já com a função Android Auto. O porquê, pessoal, que ele não tinha conectado automático? Porque o Wi-Fi estava desligado e o roteador estava ligado. Então o celular estava roteando a internet para a multimídia. Só que para usar o Android Auto, o roteador não pode estar ligado. E sim, o Wi-Fi tem que estar ligado. Esse é o segredo. Agora está espelhando lá na multimídia o celular do cliente. Então lá ele tem o WhatsApp, tem o Waze, tem o YouTube Music, tem o Telegram, Podcasts, tem Google Maps, Agenda, Telefone, várias coisas, pessoal. Só que assim, vamos ser bem sinceros, né? A multimídia em si tem o Waze, a multimídia em si tem o YouTube. Ela tem tudo que o celular do cliente tem. Então a gente às vezes não vê necessidade de estar aqui, né? Espelhando. Porque ela tem tudo que ele já tem no celular. Mas enfim, é uma função legal que tem. Mais uma das funções, né pessoal? A multimídia é bem completa. E agora se a gente apertar em 360 panorama, ele já vai para a função 360. Só que pessoal, como o cliente comprou essa multimídia em porto de fora, faltou alguns acessórios. Que é tipo de uma parede para ele poder centralizar a câmera. Para ficar certinho. E isso não veio. Então assim, ela está funcionando perfeito a câmera. Inclusive estão ligando para o cliente, ó. Não tocou aqui, mas tocou lá já. Vamos desligar. E aqui, a gente saindo daqui, ó. Por exemplo, que é a função 360. Só que se a gente sair daqui, por exemplo, engatar ré. Ele já aciona a câmera traseira. Se a gente apertar aqui, ele aciona a câmera frontal. O lado esquerdo. Que é esse lado aqui do retrovisor. Então se a gente, por exemplo. Ó. Aqui. Eu vou colocar a mão, pessoal, aqui. Ó lá a minha mão, ó. Lá na tela do celular, do carro. E eu vou colocar agora, câmera lá do direito. Estão vendo a roda do carro? É ali, ó. Roda do carro. Aqui na multimídia. E agora a função 360. A gente, por exemplo, consegue andar aqui com o carro. Porém, colocando na 360. A gente vai andando. Ela vai chegando próxima à câmera frontal. Só que justamente, pessoal. Por não ter vindo com as paredes, né. Pra poder centralizar o ângulo da câmera. E tudo mais. Ela não tá fazendo a função adequada, né. Que é o 360 real, né. Mas, enfim. Ficou bem legal essas quatro câmeras aí. E tudo completo, né. Tudo instaladinho. Tudo funcionando. O cliente vai sair super satisfeito aqui da loja. Já configuramos toda a central bonitinha. Só sair e curtir a nave. Então é isso. Você que tem uma New Tucson. Que é uma central multimídia. É só chamar a gente. Lembrando, a gente não vende esse modelo. Mas, se você quiser esse modelo. A gente pede pro cliente. Faça o link pra vocês. Por quê, pessoal? A gente já tem os fornecedores adequados. Pra central multimídia. Aonde a gente tem toda a nossa assistência. Garantia. Quando você compra uma multimídia como essa. Na internet. Você não tem uma garantia. Uma assistência. Qualquer coisa que dá problema. Você não tem ninguém que falar. Vai falar com o chinês. Vai demorar dois, três dias pra te responder. Já aqui na loja. Quando você chega aqui. Com o carro aqui dentro. E a gente resolve pra vocês. Troca a multimídia. Então tem que pensar em questão de assistência também. Então por isso que a gente não vende essas importadas. E sim. As multimídias daqui. Com garantia de um ano. E de dois anos. Tem a de um. E a de dois. Então é isso. Mais uma New Tucson finalizada. Você quer colocar LED. Quer envelopar. Quer colocar o módulo de vidro. É aqui na loja. Aqui na Mega Salt System. No Jardim Aricanduva. Avenida Rio das Pedras. Obrigado a todos. Tamo junto. Até a próxima. Endereço. Telefone na descrição. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho